sejam bem-vindos a mais um vídeo de subnáutica hoje com a parte 5 eu acabei de colocar e eu lixo nesse está correto eu acho que a parte 5 é isso com a parte 5 beleza eu tô morrendo de sono ainda mais normal a queria falar uma coisa que é o que houve um pidente gigantesco de 2,5 gigas tá mudou muita coisa mudou muita coisa adicionou o final do jogo onde você pode curar a sua infecção parece que agora o silent running que é esse aqui ele não tem mais cooldown ou seja ele pode ficar ativo para toda a eternidade e ele também mudou a luz interna e externa assim como também teve uma melhora de alocação de ram e desempenho do processador em cima do jogo se é completamente visível eu não sei se tem que iniciar o novo jogo parece que não mas recomendaram começar um jogo jogo novo eu não vou fazer isso tá a outra coisa que eu vi que sinceramente não tinha ou eu devo estar ficando louco é o meu oxigênio tá o meu oxigênio gente o meu oxigênio não tava 225 eu vou até pedir para ele confirmar no vídeo anterior aí por favor vem aí meu oxigênio não tava 225 eu sei lá eu sei lá sinceramente eu não sei eu não sei eu não sei não sei sinceramente não sei a beleza Beleza, ótimo, nós temos então agora o nosso, é, aliás, precisávamos do Ciclope, né, do Ciclope, né, para poder descer no lugar correto e continuar a missão. Outra coisa, legal, outra coisa, o Ciclope mudou, tá, agora, não sei, falei, falei, é, eu sabia, cara, tinha algum bug, mas enfim. Ah, outra coisa, o Ciclope tava, ele teve uma mudança, alguma coisa assim, e aí Eduardo, meu caro, boa tarde, seja bem-vindo novamente, e também ele está imune, entre aspas, a inimigos de pequeno e médio porte, ou seja, esses inimigos aqui, por exemplo, essas baratonas aqui, elas não, elas não dão dano mais no Ciclope, o que eu acho que é correto, né, é complicado, né, mas beleza. Então tá, o que nós vamos fazer hoje, vou aproveitar, aqui tá cedão, tá tudo bem, boa, e vou pegar recurso, tá, vou pegar recurso, porque temos recursos faltantes, sabe, temos recursos faltantes. Ah, por exemplo, não temos titânio, até que temos um pouco de quartzo, temos muito cobre. Ah, precisamos de diamante e uranita, esse aqui tá sussa, esse aqui também, corais não precisa muito, né. Ah, esse aqui também não, líquidos eu também acho que não, e circuitos também não, é mais titânio e quartzo, né, só que sinceramente, eu não vou ficar usando o traje lá, essa porcaria desse traje aí. É mais fácil eu ir com o... com o Cia Fox mesmo, né, nós já sabemos mais ou menos aí onde consegue as coisas. Outra coisa também, é, eu até achava isso estranho, o Ciclope, ele tinha 4 updates, 4 upgrades, perdão, que nem o Cia Fox e que nem o... aquele traje lá que eu esqueci qual é lá. O Prow Suit, certo? E no último vídeo eu até falei, pô, ele deveria ter 6, né, pois é, tá aqui, ó, 6. Eles nos ouviram, gente, ei, beleza, eles ouviram a gente, agora eles têm... o Ciclope tem 6 updates. E aí, Black, boa tarde, seja bem-vindo novamente, muito obrigado por estar com o nosso show, tá. Então eu não vou usar o Prow Suit, sinceramente, eu achei uma porcaria, mas enfim. Ah, vou pegar um pouco de recurso, aproveito, novamente falando, aproveitar que está cedo, né, vou com o Cia Fox até o infinito, que está aqui, não está? Ah, tá, ele está aqui. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, beleza. Bem-vindo ao lado, Capitão. Irei procurar um pouco de recurso. Qual recurso? Cara, apenas Titânio. Titânio em quartzo já é o suficiente. O resto nós temos, sinceramente. Ah, falta de recurso. Vai. Vai primeiro não? Cdp7, porcinho, porcinho. É, vamos ver pra quanto vai isso hoje. Olha. Só eu! Ah! Ah, meu Deus. Olha, bem com o Fractal. Ai, ô, você morre doído. Olha. Olha que legal, agora, agora está diferente. Ah, que maneiro. Hoje, eu não sei. Se for, é bem mais à noite. Tipo, umas 9 e meia, 10 horas. Tá, Black? Cara, parece que o FPS não está melhor não, cara. Esse desempenho deles aí, eu queria entender, porque... Ah, vocês viram que legal? Agora tem uma nova... Tem uma nova... São novas animações. O que que é? Eu acho que eles... Eu acho que eles... Eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que não. O problema é começar o mapa novo e... Não dá em nada. Faço um teste novo. É. Pessoal, meus caros, não esqueçam dos loots. Pera. Isso aqui... É sal. E isso aqui... Também. Tá muito pesado, cara. Tá muito pesado. Nossa. Essa é a qualidade d'água? Não, não é a qualidade... Nossa, olha isso aqui. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Assim. Beleza. Ah, é. Eles adicionaram o Ghost Leviathan, né? Ou Leviathan, como falam. Ou Leviathan. É. Eu acho que é assim. É a segunda. Ah, o quê? É a segunda opção. Leviathan. É, Leviathan. Que eu... A ênfase é na primeira sílaba. E... Beleza. Te resto... Nada de mais. Só que assim... Máximo death. Pau damage imminent. Eles poderiam ter resolvido algumas coisas, né? Pronto? Obrigado. Eles poderiam ter resolvido algumas coisas. Eles fizeram algumas animações. Adicionaram, novamente, como eu disse, o final da história. Mas, por favor... Por favor. Adicione em questão de desempenho. Às vezes, você não precisa ter tanto conteúdo. Contanto que o jogo rode em uma boa. É... Eita. Minha energia tá acabando. Sabe? É... O pior que é empírico isso. Empírico. Imperativo. Sei lá. Sabe? Não custa nada, cara. Não custa nada. Blueprint Acquired? Eu já tenho o celular de... Ih... Bugou tudo. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo que bugou tudo. Pessoal, mandem luts. Não se esqueçam dos luts. Ih... Já tô vendo. Já tô vendo que bugou tudo. Caraca. Nem eu tô enxergando mais a tela. Aí, pronto. Ó, quer pegar a quadra e isso aqui. Ó, sinceramente... Eu não perderia meu tempo fazendo a próxima suite, não. Nem. Olha, isso aqui. Eu não queria começar o jogo novo. Sinceramente. Eu não queria. Da última lá, eu quis. Beleza. É uma coisa. Mas agora, cara... Ah, não. Ah, não. Isso aí que foi um baita de update e tal. Eles falaram até que quem já chegou num tal bicho... Que eu não vou falar quem é, claro. Porque é spoiler. É... Teria que fazer algumas coisas novamente pra dar trigger nele. Né? Ou seja, pra... Pro evento poder... Acontecer. Mas eu não creio que seja o nosso caso. Porque eu... Estamos longe de chegar nesse bicho, hein. E sinceramente... Nós temos tanta coisa. Olha tudo que a gente tem. A base, ó. Tá toda bonitinha. Reator nuclear. Tem o ciclo. Tem tudo. Mas parece que eles adicionaram um brilho a mais, né? Tá brilhando isso aqui, olha. Tem... Como é que é o nome? É o nome? Hã? Não. É... Eu sempre esqueço. Não é blur. É blur. É blur. Não, morte é blur. Não, morte é blur. Eu esqueci lá. Acho que é blur mesmo. Tem morte é um blur nessa bodega. Ah, eles adicionaram também... Olha só, hein. Eles adicionaram também... É... Animações pra quando você sai da nave a primeira vez. Sabe aquela... Aquela cápsula de sobrevivência. Pois é. Eles adicionaram isso também. Assim. Legal, fera. É mais... Essa é a primeira parte do jogo, né? Você meio que não precisa fazer isso. É, gente. Eu acho que a gente tá lascado mesmo. Ó, aqui tem um recipe novo. Ah, aqui muito louco. Ah, ficou diferente agora. Tá, legal. Eu aprendi a fazer o sinalizador. É porque eu não sabia, né? Eu esqueci disso. Olha, ficou muito legal. Ficou mais... Fácil. Vamos dizer assim. Ácido clorídrico. Era onde é? Deixa eu ver. Olha o kit de fiação mudou o desenho. Que legal. Talvez a gente tá meio porcaria. Beleza. Vamos ver. Ó, eu vou até ler com vocês aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não, store não, pô. Não. Aqui, ó. Vamos ver. When I get mails... Blah, blah, blah. Potential spawn warning. Ok. It's still going in black now. Don't let me watch the video. What's up? Hã? É, peraí, gente. Eu vou ter que ler um pouquinho. Eu vou fazer assim. Esqueçam essa live aqui. Eu vou ler a respeito do Subinautica, tá? Pra ver se a gente vai ter que resetar ou não, tá? Então, eu vou dar uma pausa aí de uns 5 minutinhos. E a gente já volta, tá? Então, só um momentinho. E aí, já voltamos em 2, 5 minutinhos aí. E aí, já voltamos em 2, 5 minutinhos aí.